Bom, já que estamos falando de um flamenguista aqui, Rodrigo Constantino, conosco. Constantino, o preço do petróleo dispara depois dos ataques com drones na Arábia Saudita. Será que o mundo está mais perto de uma guerra entre Estados Unidos e Irã? Bom dia, Constantino. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Ninguém pode ter a pretensão de ser um especialista naquela região. Aquilo realmente é uma confusão e é difícil entender cada detalhe desse jogo de xadrez que eles jogam. Agora, o presidente Trump disse que sabe quem é, o Mike Pompeo, o secretário, disse que foi o Irã, enquanto que o grupo lá, o Houth, no Iêmen, assumiu a responsabilidade. Esse grupo realmente não tem condições de fazer um ataque tão coordenado e tão para dentro assim da Arábia Saudita. Então, tudo indica que foi o Irã. E o que o Irã está querendo com isso? Bom, o Irã está em vias de voltar para as mesas de negociação. Vamos lembrar um pouco da história. O presidente Obama fez um acordo de pai para filho com o Irã, achando que se liberasse dinheiro, o Irã ia deixar para trás suas pretensões malignas e tudo mais. E isso foi uma grande ilusão, um romantismo. Não é assim que se faz geopolítica na prática. Então, com o presidente Trump, houve um endurecimento maior. E o Irã sentiu a pressão. E aí é que vem o detalhe. A demissão do Joe Bolton, que era um linha dura ali no governo Trump, tudo leva a crer que foi justamente por questões de divergência em relação ao Irã. Seria um indício de que o Trump poderia estar afrouxando um pouco, disposto a sentar na mesa para conversar com a liderança iraniana, sem pré-condições, coisas que o presidente nega, fala que é fake news, mas nos bastidores é o que se diz. E isso teria levado, inclusive, à saída do Joe Bolton. Ou seja, o Trump piscou o regime iraniano, que é o regime mais terrível daquela região, que gera a instabilidade, que apoia os roots no Iêmen. Vai lá e começa a agir dessa forma. Então, sim, tudo leva a crer que há um risco maior de guerra, porque isso é um dilema dos prisioneiros, onde cada um tem que falar grosso para intimidar o outro. Só que, às vezes, passa do limite e vai num ponto sem volta. Quer dizer, estamos falando de 10% da produção de óleo no mundo, ali na Arábia Saudita. Metade dos poços atingidos é uma coisa muito grave. É óbvio que tem que ter uma retaliação. Isso não pode ficar assim. Então, a região vai escalando na tensão. O Irã vai tentando jogar um jogo muito pesado. Aquilo ali é um regime desde a Revolução dos Ayatolais, na época do governo Jimmy Carter, ainda, para você ver, como essa postura frouxa diante do mundo. Quando o xerife cochila, os bandidos acordam. Isso é que é importante entender. Então, durante o governo Obama, aconteceu a mesma coisa. O Irã, aquele que quer varrer Israel do mapa, aquele que está disposto a todo tipo de ação terrorista e financiar todo tipo de ação terrorista para avançar em relação aos seus inimigos, que demoniza os Estados Unidos, a nação do capeta. Esse regime está bancando esse tipo de ataque terrorista dentro do Golfo Pérsico. Então, tudo isso é muito, muito delicado. É difícil imaginar uma saída para isso só com base na diplomacia. Era a crença do John Bolton. Não dá para sentar para conversar na diplomacia com o regime que pratica isso. Então, as pessoas falavam muito dos Estados Unidos com a Arábia Saudita e tudo mais. Quando mata jornalista dentro da embaixada, coisa de filme de 007, cobraram muito algum tipo de reação dos Estados Unidos, do Trump. E é bom lembrar o que acontece lá na região. Quer dizer, tem que ser pragmático, porque a alternativa, a força da Arábia Saudita na região é o Irã. Quem tem interesse em enfraquecer a Arábia Saudita ali é justamente o regime iraniano, que é muito pior. Então, sempre tem que lembrar ali na região, naquele tabuleiro, que é a escolha do menos pior para apoiar. Não tem bonzinho. Agora, tem gente muito ruim. E o Irã é o regime que representa o que há de pior. Então, tudo indica que foi o Irã e tudo indica que tem que haver algum tipo de retaliação. Então, é uma situação delicada que explica a alta de 20% aí no primeiro dia, nas primeiras horas de reação dos mercados, ao que aconteceu ali. Tomara que não precise chegar numa guerra de proporções muito grandes. Mas tudo indica que caminhamos mais perto, sim, de um conflito. Constantino, e voltando agora à política nacional, a CPI da Lava Toga continua gerando uma divisão dentro dos partidos, principalmente, claro, os partidos de direita. Quem tem razão nessa disputa de narrativas, hein, Constantino? Olha, a Lava Toga tem que ir adiante. O senador Alessandro Vieira deu, inclusive, uma resposta muito dura por meio do tweet, em cima do Eduardo Bolsonaro, que divulgou um vídeo contra a CPI. O bolsonarismo comprou muito essa briga, falando que é ruim agora para o país ter essa CPI, vai gerar tensão entre os poderes. Seria até inconstitucional, coisa que é mentira, a Janaína Pascoal já negou, o Modesto Carvalhosa já negou. Então, o bolsonarismo vai escalando essa narrativa que todo mundo que, hoje em dia, continua apoiando a Lava Jato e, agora, a questão da Lava Toga, a CPI da Lava Toga e o combate à corrupção, vai passando a virar ali inimigo do bolsonarismo porque a gente sabe que, no fundo, eles estão querendo proteger mesmo a família que está em situação delicada com o senador Flávio lá, com o Queiroz, essa história toda. Então, sim, houve um racha muito grande na direita. O Eduardo Bolsonaro, como eu disse, recebeu uma resposta muito dura do senador que está tentando levar adiante essa CPI. Falou que é cara de pau, que é covarde, está de mimimi. Usou uns termos bem duros para falar que ele está justamente boicotando o combate à corrupção. O STF tem abusado muito do poder e precisa, sim, ter uma investigação para esses ministros que estão usando inquéritos com muito abuso de poder, de forma totalmente arbitrária. Tudo isso é muito preocupante. Há pouco tempo atrás, a narrativa bolsonarista era a de que o Supremo Tribunal era o grande inimigo do país e agora eles estão justamente fazendo vista grossa para essa aliança, suposta aliança entre o presidente e o Toffoli, o que pega muito mal. E aí gerou uma reação muito grande. Alguns youtubers racharam de vez, jogaram lenha na fogueira. Tivemos um fim de semana bem agitado nos bastidores do mundo digital da direita. E aí o guru da turma, o filósofo Olavo de Carvalho, gravou um vídeo convocando a turma a criar uma militância organizada organizada em prol do Bolsonaro. Ele falou que em política não valem ideias, e sim pessoas. É preciso defender a pessoa, não importa o que a pessoa faça ou diga, aparentemente. Bom, eu só espero que não distribuam camisas marrons ou camisas pretas para essa militância organizada que é fiel a um homem e não a princípios ou ideias. Porque quem estudou a história vai saber que, de fato, isso remete muito a um certo movimento coletivista que endeusava, idolatrava figuras políticas e não valores ou ideias lá na Itália ou na Alemanha na década de 30. Então, realmente, a turma do bolsonarismo está intensificando a sua narrativa em prol de fé cega e lealdade plena ao governante, não importa o que o governante faça. Isso, realmente, é muito feio. O CPI da Lava Toga é importante, sim, e devemos defendê-la. Rodrigo Constantino, boa semana para você. Até mais tarde. Bom dia a todos.